E aí, pessoal, beleza? Miranda falando com vocês, João Miranda, não, não. Os me chamam de Miranda, todos, João, bem-vindos ao meu canal. Vamos tomar uma Coca-Cola, nós até comemos uma pizza, né, eu pedi uma pizza, para entregar uma pizza aqui, para a gente comemorar, né? Eu comemorar, principalmente, né, eu, a França e a Sara ali. Eu estou bem feliz aí com essa aquisição e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? No caso aqui, eu consegui espelhar o monitor com a mesa digitalizadora, tá? E o que acontece? Eu mexi na placa de vídeo, tá? Está aqui, ó, deixa eu vir para cá. Vou deixar aqui grandão para vocês verem, tá? É o seguinte, quem tiver problema no monitor com a mesa digitalizadora, aí você tem que fazer isso aqui, né? Eu acho que vai dar para ver aí. Você tem que entrar na tua placa de vídeo, né? Você clica com o direito, tá? Aqui, ó, o meu é NVIDIA, né? A minha RTX 3060, minha placa de vídeo. E aí, o que acontece? Você vai aqui, você vai apertar aqui o botão, e vai abrir essa página aqui, né? Ele vai vir aqui, né? Ajustar configurações de vídeos, tal. Tem um monte de abas ali, não mexe em nada, né? Aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, configurar vários vídeos. E não adiantou também eu vim aqui, ó, clicar com o direito, configurações de vídeo, ó. E veio para cá, né? Eu posso vir para cá porque a tela está estendida. Aqui, ó, monitor 1, monitor 2, não adiantou nada eu mexer nisso aqui, tá bom? Eu mexi na placa de vídeo. A placa de vídeo que ela mandou aqui. Então, quem tiver problema aí também, já fique esperto. Aí eu peguei o que eu fiz, né? Eu dei uma olhada em um, uma olhada em outro aqui, né? Não consegui mexer muito bem. Aí, quando eu cliquei em um e outro, o que eu fiz? Eu não vou fazer isso, senão ele vai espelhar de novo. Eu cliquei aqui, né? Apertei com o mouse, aqui, ó. Apertei com o mouse um e outro, e coloquei um no outro. Eu apertei e coloquei. Juntei os dois, tá? E aí, o que aconteceu? Tudo que aparecia aqui, aparecia ali também. Por exemplo, que nem agora. Eu vou colocar a luva para não ficar arriscando, colocar gordura, né? Na mesa. Então, o que aconteceu aí? Tudo que eu fazia aqui, aparecia ali também, né? Por exemplo, eu estava aqui. Aí, ó, já saiu o mouse de lá, que eu não estou mexendo lá, né? E... Eu já até decorei umas teclas aqui, né? Aí, eu estava mexendo aqui, e o que aconteceu? Eu estava espelhando aqui também, né? Estava espelhando, estavam os dois aqui. Aí, o que eu fiz? Eu fui aqui... Ó, está aqui o mouse. Deixa eu puxar aqui a caneta. Aí, eu fui aqui e só tirei. Eu tirei ele daqui, aí eu dei um OK aqui. Aparece um OK aqui. Aplicar. Apliquei, aí ficou assim, ó. Tá? Então, o que eu faço aqui não vai aparecer lá. E o que eu faço aqui não vai aparecer aqui. Certo? Então, deu certo, né? Ó, o WhatsApp está aqui. Eu vou puxar para cá. Ó. Aí, quando eu puxar de novo, ele já vai estar aqui, tá? Porque ele puxou tudo para lá, ó. Ele foi tudo para lá, porque eu deixei como mesa 1. Funcionou desse jeito aqui, tá? Para mim. Não sei para você. Aqui está as teclas, né? Deixei o aplicativo ligado, ó. Control S, né? Space. Aqui, ó. Ele voltou, né? Na verdade, aqui, ó. A configuração toda aqui não estava assim desse jeito, tá? Eu tinha mudado. Deixa eu ver. Eu tinha mudado a configuração, mas aí ele deu esse... Ele deu esse rollback aí, ó. Não, tá certo. Aqui eu coloquei o brush, né? Posso mudar e tudo. Tá aqui, tá certinho. Deixa eu ver. Área de trabalho, ó. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei para cá, que é a da mesa, né? E não a para cá, ó. Tá? É aqui, ó. Não vou mexer ali, não, porque senão vai dar pane aí de novo. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fui no aplicativo aqui da Ruyon, né? Visor da caneta, área de trabalho, Eu coloquei para cá, desse lado aqui, né? E na placa de vídeo, eu fiz aquele esquema, tá? Vamos abrir aqui de novo. Eu juntei os dois. Espelhou. Ficou espelho. Tudo que eu fazia que aparecia lá. E aí, depois eu peguei e tirei. Eu fiz assim, ó. Puf. Aí, peguei e tirei. Tá? Ó, aplicar. Não, cancelar, que eu não quero, não vou mexer na configuração. Fiz isso, deu certo. Então, tá tudo ok. Bom, eu estava fazendo o desenho aqui, né? Tenho vários desenhos ali prontos, tudo. E é o seguinte, agora vamos falar da mesa em si. A mesa é muito boa. Gostei pra caramba. Nossa, muito top. Dá para vir trabalhar aqui de boa, né? Nos dias mais frios também. Aí, eu ponho, posso pôr uma luva aqui, tá? Posso pôr uma luva aqui e trabalhar com ela aqui de boa, tá? Porque ela tem vários botões aqui. Isso aqui é tudo botão, né? Aí, isso aqui aumenta, né? Aí, eu... Vamos aqui, ó. Deixa eu ativar aqui a caneta. Tá aqui, dá para vir trabalhar de boa. Vou trabalhando aqui, né? E vendo um vídeo aqui, alguma coisa, entendeu? Não sei se está dando pra ver, legal. Vamos ver aqui. Que, às vezes, eu acho que estou me filmando e não estou. Ah, estou. Estou sim. Então, o que acontece? Ficou bem bacana aqui na pontinha da mesa mesmo. Não tem problema. Posso pôr um pouco para lá depois. Mas, para mim, está bom aqui porque eu consigo mexer também aqui no mouse aqui, ó. Aí, por exemplo, eu abro um vídeo no YouTube. Até um tutorial, né? Se eu não souber alguma coisa. Vamos colocar um vídeo de game aqui. Se tem jogo tático, nós estamos lá. É o Johnson. O Johnson está jogando aqui. Está jogando a Sandstorm, né? A Insurgência e a Sandstorm. Ou Clip Studio, né? Vamos ver alguma coisa de Clip Studio. Aqui, ó. Ó. Aí, a pessoa está ali, né? Está desenhando também. Aí, eu estou aqui. Estou fazendo o meu. A cadeira também, ela ajuda um pouco, tá? E aí, eu vou fazendo. Vou aproveitando o meu. Eu gostei bastante, né? Você pode mudar o brush. Aqui é o Ctrl Z, ó. Eu coloquei o Ctrl Z aqui e o Ctrl Shift Z aqui, né? Coloquei para cá. Aí, esse daqui é o Blur, né? É o J, no caso. Esse aqui. Vou apertando ele, ele vai aqui, né? Coloco. Se eu quiser fazer um Blur, né? Deixa o Blur. Aí, Ctrl Z apaga. Ctrl Shift Z, ele vai para frente de novo. Aí, deixa eu ver. Esse é o Blur. Esse aqui é para mover, né? Se eu quiser mover, só ali. Tá? Aí, vou aqui, ó. Aqui para mover de algum lado para o outro, né? Daqui para lá, para aumentar. Certo? Aqui tem o R, né? Que eu volto ali. Aqui é para aumentar. Ó, para diminuir. Para aumentar aqui também, desse lado, né? Da mesa. Aqui eu tenho... As réguas, né? Os frames também. Se eu quiser fazer um frame, quer ver? Vou fazer um frame aqui, ó. Tá? Faço um frame aqui, né? É... Esse aqui eu deixei para o... A caneta. Ó. Aqui o pastel ou então o pincel, né? Posso usar o pincel também, se eu quiser. Tá? É... O que mais? É aqui, né? O marcador. O marcador aqui. É o flat. Nossa, também está muito grande. Aqui, ó. Aqui na outra tecla eu já peguei a prática aqui, né? Aí para diminuir e aumentar também, eu posso vir aqui, ó. Tá? Né? Posso vir aqui e aumentar. Certo? É... Aí essa outra tecla aqui eu deixei para a borracha. Essa daqui. A penúltima, né? Aí se eu quiser apagar, apago tudo, ó. Então não tem problema que eu não vou salvar, né? Mas eu vou dar um control. Um control Z. E aqui por último, né? Que é... Eu deixei aqui nessa mão. Aí eu venho aqui, estou fazendo alguma coisa. Eu vou aqui nesse, eu aperto o B. É o airbrush, né? O airbrush. Aí eu tenho o... Tink Penny. É... Tink Penny, né? Tink Penny. É... Pincel grosso, né? Coisas mais grossas, ó. Pintura óleo. Aí você, né? Faz pintura óleo. Logicamente você pode mudar a cor, né? E aí tem a tinta indiana, que eles falam. É tipo o Nankin, né? Nankin, alguma coisa assim. O brush pen, né? Que é um dos mais usados. Aí você pode aumentar aqui. Né? Se você... Às vezes está muito frio aqui, aí eu vou ter que ficar assim, né? Eu não vou querer nem mexer ali. Aí eu vou vir aqui. Mas eu posso mudar aqui também, né? Nessas duas teclas. Ó. Uma aumenta, a outra diminui, né? Na verdade as duas fazem a mesma coisa, tá? Aumenta e diminui, ó. Aumenta e diminui. É só eu passar na tela ali, ó. Ele fica bem pequenininho. Ou então eu posso aumentar, deixar ele bem grande. Tem um delay, né? Tem um delay também. Que é... Na... Deixa eu voltar aqui. Ó, tá funcionando ali o mouse e a caneta também. Tá rolando ali e eu tô fazendo aqui também. Tem um delay por quê? Porque até no PC ali tinha um delay, né? Que é muito grande e aí usa muito... Até da placa de vídeo, né? Isso aqui. Então é isso. Eu acho que não tem muito segredo. Agora é utilizar mesmo a mesa, né? E... E bora desenhar. Deixei uma outra aqui pra diminuir. Aumentar o zoom. Diminui, aumenta o zoom. Tem quatro ali. Eu acho que eu vou mudar depois. Né? Aí... Esse aqui eu mudo... É o tamanho do brush, né? O aumento. Né? Por exemplo, eu deixo aqui no 5, né? Eu tô fazendo aqui, por exemplo, vai. Fazendo o olho dele. Né? Tô pintando o olho aqui. Aí eu quero aumentar aqui, ó. Essa parte aqui, né? Aí eu vou aqui e eu posso... É... Aumentar. Tá? O brush, né? Aí eu venho aqui e aumento. O brush. Ou então eu posso diminuir o brush, né? Pra fazer, ó. Aí eu aumento aqui, ó. E vou embora. Ó. Venho aqui, ó. Né? Tem que fazer mais pra cá, ó. Vem embora. Cadê minha borracha? Minha borracha acho que tá pra cá. Aqui, acho que... Vou lá, apago. Se eu quiser, Ctrl Z. Tá certo? Então é bem bacana. Tô gostando, né? Primeiro dia hoje. Já tem coisa ali que eu já vou começar a pintar, já vou começar a fazer. Tem algumas coisas pra terminar ali da coleção que eu tô fazendo. Já vou partir pra outra. Vai ser legal porque, na verdade, é... Eu até tinha falado pro cliente, né? Eu só vou começar outra coleção de fato quando chegar a mesa, né? Então chegou, tá aí e agora já vou começar ela hoje mesmo. Tô bem feliz. É um sonho realizado, né? Muitas pessoas gostariam de ter uma mesa dessa. E antes que eu continue o vídeo, se inscreva no canal aí, ative o sininho, compartilha, certo? Deixa o like, comenta aí também, se você tem uma mesa aí também, tá? Se vocês quiserem alguma opinião, né? De que eu que comprei a mesa, tudo assim. Se vocês estão em dúvida, né? Tem algumas pessoas com problemas com a Amonion, com essa mesa, com outro tipo de mesa. Como tem problemas também na Wacon, na Galmon, na X-Pen, né? Eu acho que é X-Pen, é X-Pen, é alguma coisa assim, não sei. E com outras mesas, todo mundo tem problema com alguma coisa ou outra. E tem muita gente que nunca teve problema também. Espero, né, assim espero, que eu nunca tenha problema com ela, que nem eu tive com a mesa da Wacon, né? Eu nunca tive problema com aquela mesa. Ela era uma mesa muito boa, né? Porém, aí eu deixei pra França pra ela desenhar, com a Sarah também, pra elas desenharem, né? Eu ia vender, mas se elas vão desenhar, eu só mais deixar pra elas. E, assim, não tive problema com ela, só uma vez que o drive deu problema. O drive deu problema. Aí eu tive que instalar, instalar de novo, eu fiquei uns quatro dias pra arrumar. E às vezes são coisas, assim, pequenas, né? Que a gente não sabe o que que é, mas são coisas pequenininhas, mas a gente tem que fuçar um pouco. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Tô gostando, é bem top mesmo. Vou desligar a luz aqui, vamos ver como é que fica, né? Antes de eu terminar o vídeo. E só pra, antes de terminar o vídeo também, né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Eu queria agradecer o meu chará. Eu não vou falar de onde que ele é aí, nem porquê. É uma pessoa super especial aí que, se não fosse por ele no momento, né? Eu não teria comprado essa mesa, então queria mandar um abraço pra ele. Não vou falar qual está, do que lugar que ele é. Ele sabe, né? Fico muito feliz que tenha gostado do meu trabalho, né? E a gente tá fazendo a coleção aí, vai ficar top, a outra também, né? Mas, também, se eu não produzo, não faço, não corro atrás, ele também não ia ver isso, né? Se eu ficasse parado em casa, ó, vida, ó, azar, ó, céus, né? Eu ia ficar só reclamando e não ia tá correndo atrás. Então, assim, outra coisa também, é se NFT dá dinheiro ou não. Galera, é arte digital, né, meu? Arte digital sempre deu dinheiro, sempre vai dar dinheiro, vai dar muito dinheiro, muito mais. Mas, se você for aqui no canal do David Greco, né? Eu tenho o canal do David Greco, que era, eu acho que ele é da Blizzard, né? O cara tem 165 mil pessoas aqui, né? Eu acho que ele tem umas duas mesas, uns dois displays aqui que ele pinta também, tudo. Pô, o cara, o cara tem grana pra caramba aqui, cara. Entendeu? É um cara rico, entendeu? Só com desenho digital, né? Falando bem, né? Bem o português, bem claro, ele trabalha com desenho digital. Agora, claro, eu também vou pegar a mesa, ah, tem uma mesa aqui, vou fazer dois riscos e falo aqui a arte, né? Eu vou trabalhar a fundo, vou estudar mais, né? Vou me aprofundar mais, tá? Vou ver mais tutorial, mais vídeos, aprender, 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 aprender todo dia, entendeu? Não adianta a gente também querer ficar esperando as coisas acontecerem. Eu só consegui isso aqui que já tá realizado, eu realizei um sonho. Eu nunca tive um computador desse, nunca tive chance de comprar um computador desse, nunca tive oportunidade de comprar um computador desse. Eu só tive oportunidade porque eu tive um lance, uma sacada, entrei nos NFT e tô aí, né? E agora o próximo passo vai ser meu carro. Então o que acontece? Só que a pessoa vê aqui, ah, que legal, tal, você comprou, pô, legal, bacana. Mas cara, pensa, eu aqui com frio, né? Teve outro dia que eu fui dormir a duas horas da manhã, os dedos congelando, congelando isso aqui. Aqui, fazendo a coleção pro cliente, tudo. Não, ó, tô fazendo isso, aquilo, tal, mostrando pra pessoa, né? Tem o Max, tá trabalhando comigo, o Melo também, né? A gente tá fazendo a coleção aí junto e queria mandar um abraço aí pra eles. Então o que acontece? São dias aqui. Ó, vou falar a real. Agora é 9h31, eu queria dormir agora, mas eu não vou conseguir, tem coisa pra fazer, tem coisa pra arrumar ali na coleção, entendeu? Tem coisas pra fazer, então eu não posso simplesmente chegar e fechar o programa e dormir, eu tenho que tá aqui, né? Por exemplo, eu quero fazer essas duas coleções e dar um descanso, dar uns três, quatro dias de descanso, sem mexer em nada. Quatro dias sem mexer no computador, né? Então é, eu trabalho bastante, mas eu sei que eu vou ter minhas oportunidades também de viajar, de conhecer o Brasil e tudo mais, né? Esse cara aqui, você vê, o cara sempre tá trabalhando, sempre trabalhando, tal, todo. Mas só que tem uma hora que ele pode chegar, ele pode pegar o caminho dele e falar, meu, vou pegar uma mochila aqui e vou ficar uma semana fora. Tá? Então, é um sonho, né? Trabalhar com arte no Brasil, tô trabalhando com arte digital, né? Que é mais difícil ainda do que a arte tradicional aqui. Porém, os NFT veio pra ficar e veio pra moldar a cabeça das pessoas. E tem muito brasileiro investindo em NFT. Então, aproveita e entra agora também. Tem muita gente ganhando dinheiro com arte, tem muita gente ganhando investindo em arte e tem muita gente ganhando investindo em NFT, tá? Então, não é porque eu tô falando aqui pra você fazer um trabalho e tal. Ah, não, vou fazer um trabalho com você, então vai dar muito dinheiro. Pode ser que você não ganhe um dólar, mas pode ser que você ganhe 100 mil dólares, não tá bom? Você ganha um milhão de dólar, 500, sei lá, que seja, 50 mil dólares. Melhor do que você ficar parado. Então, assim, por exemplo, essa coleção que nós estamos fazendo, não é isso aqui, é uma outra coleção, outra coisa. Mas tem a ver com o Brasil, tudo e a pessoa, né? Esse meu cliente, ele teve uma sacada. Ele sacou, a gente tá fazendo, vai lançar e é isso, entendeu? Eu boto fé que ele vai vender muito, que é totalmente diferente, né? E pra gente poder fazer um trabalho legal, tem que ter equipamento bom. E isso daqui, né, por exemplo, a pessoa olha pra mim e fala, pô, cara, eu preciso de um desenho, tal, tal, tal. Legal, mas que desenho tu quer? Ah, eu queria um desenho assim, pô, eu faço, legal. Quando você cobra, ah, um exemplo, tá? Ah, eu cobro 250 reais de desenho, aí é isso mesmo que eu cobro, um desenho só, tá? Ah, você vai fazer? Vou. Beleza, fiz aqui. A pessoa, geralmente, se eu falar pra ela, tá? A pessoa que não conhece de arte, não conhece nada das coisas, Ela vai questionar, tá? Eu só vou pegar uma foto e vou tirar daqui. Eu vou pegar a foto, vou tirar e vou mandar pra pessoa, olha. Infelizmente, eu trabalho com equipamento muito bom. Eu tenho equipamento muito bom, eu trabalho bem, entrego no prazo, né? Então, eu acho que vai valer a pena você fazer um trabalho comigo, certo? Não tô falando também a pessoa que não tem o equipamento que não faça bom. Eu não tive oportunidade e não tinha conhecimento das coisas, né? Quando eu tive conhecimento e tive oportunidade, eu fiz valer a pena. Então, por isso que eu investi. Agora aqui já era, né? Chega. Agora o objetivo é o carro. Então, assim, eu tinha a mesa pequena. Era pequenininha, desse tamanhinho. Eu ficava assim, ó, quase, né? Com o braço assim. Agora, ó, também isso aqui, né? Gigante. Pra mim é gigante, tá? Pra mim é gigante. Eu saí de uma coisa pequena pra isso aqui. Então, é um passo que eu dou a mais, né? Na minha vida, na minha vida profissional. E por isso eu tô muito feliz com isso. Mas é batalha, né? Aqui em casa, né? Às vezes tem aqui o clube aqui. Eu não consigo ir no clube que eu tenho que ficar aqui e tal. E falando com o cliente, falando com as pessoas, fazendo contato. Né? Eu não saio. Às vezes eu não saio. Entendeu? Você quer passar o processo. Você quer ter, você tem que passar pelo processo, né? Mas é aquilo que eu tô falando. Eu vou fazer essa coleção, eu vou fazer a outra. Eu vou tirar uns quatro dias de férias. Porque eu posso fazer isso. Entendeu? Mas, você é arriscado. Você arrisca muito. Então, assim, eu acho que tudo na vida vale a pena. Desde o momento que você bota fé naquilo e tem coragem, tem garra. Vai atrás e fala, cara, eu quero ser artista, não importa. Entendeu? E corre atrás dos seus sonhos. Eu comecei em novembro, né? Comprei a mesa digitalizadora em dezembro ali. Comecei a mexer na mesa digitalizadora em dezembro. Aí vai dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Seis meses eu já troquei por essa aqui. Um sacrifício também, né? As coisas não é fácil. E o que acontece? O computador eu já comprei logo em novembro, quando eu ganhei uma grana boa, já comprei o computador. A vista, né? Paguei tudo. E o total dele aqui é 20 mil tudo. A mesa, o display. Inclusive, pra falar do display, eu paguei 3.500 nele. Aí completou os 20 mil em tudo. Esse display tá aí perto de 6 mil reais. 5.500. Aí tava na promoção na Kabum, eu paguei 3.500. Mas o frete, coloca 3.600 reais nele. Aí tem a placa de vídeo, tem tudo aqui, né? Eu já mostrei no outro vídeo. A mesa, tudo, tudo, tudo. Então, tudo aqui deu 20 mil. Mas só que também não tava, né? Você senta aqui e faz o que você quiser. Agora é comigo. Agora deixa aqui com o Mirandinha, que o Mirandinha vai embora. Então, eu queria agradecer também o Rafinha. O Rafinha, pra quem não sabe, é meu amigo lá de São Vicente. Ele é lá do Guarujá, né? Na verdade. Ele tá morando no Guarujá. Ele faz prancha de surf. E quando eu fui pra São Paulo, em 2018, eu não tinha dinheiro. Minha mãe pegou com uma vizinha 30 reais, né? Aí ela tinha mais um pouquinho. E o Rafinha me deu 50 reais, né? O Rafinha me deu 50. Eu fui na bicicletaria. Eu vendi a bicicleta que valia 10, 5 reais. O cara me deu 50. Eu preciso ir lá ainda abraçar ele. Dar um abraço nele. Porque ele nem sabe o que tá acontecendo na minha vida. Ele me deu 50 reais, então foi 100. Minha mãe foi na vizinha. Era uma senhorinha. Ela me deu mais 30 reais. Minha mãe falou que eu ia pra São Paulo, tudo. Cheguei lá, arrumei emprego. E, no caso, o Rafinha tinha me dado um casaco. E o casaco tinha 50 reais lá dentro. Ele fez de propósito, né? Ele, ó, pega aí pra você e tal. Não precisa me devolver, não. Eu tinha falado pra ele que tava indo pra São Paulo, tudo. Ele deixou. Eu sei que ele deixou. E aí peguei e fui pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, arrumei um emprego lá, né? De atendente telemarketing. Aí trabalhei um tempo. E saí do emprego. Tinha um computador. Aí vendi o computador. Comprei tinta, tela, um monte de coisa. Fui pintando. Aí, quando foi o ano passado, o ano retrasado, minha mãe morreu. 26 de dezembro de 2020, né? O tempo da Covid ali. E aí, quando foi o ano passado, 2021, vim pra cá. Tinha conhecido uma pessoa na internet e tal, mas não deu certo aqui. E aí conheci a França. Aí a gente tá junto desde o ano passado, né? A gente tá um ano junto já. E ela ficou grávida. Aí o nosso filho tá com três meses agora. Completou esses dias. Dia dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um mês. Três meses e cinco dias, né? Ele tá. Ele tá ali com ela na rede. E falar uma coisa pra vocês que ela é uma... Não posso falar palavras, mas ela é uma baita mãe, né? É... Que ela cuida muito bem. Muito bem. Parabéns pra ela. E eu tiro o chapéu porque... Ela fica de 24 horas no dia. Ela fica 24 horas e meia. Entendeu com ele? Ela... Puta... Eu já vi... Eu já vi mulher tentando ser mãe. Mas eu já vi ela sendo mãe. É diferente. Tem um espaço aqui pra trabalhar. Eu falo pra ela. Olha, eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer minhas coisas. Tenho que correr com uma coleção. Ela entende, né? Aí ela não me chama. Meu, a porta fica fechada, mas só bater. Ela não me chama. Tem hora que ela vai no banheiro, tudo. Quer fazer alguma coisa. Pô, fica com ele aqui rapidinho. Eu fico. Quando ele começa a chorar, tudo. Ela não me dá aqui e tal. Ela é preocupada também em tudo. Porque assim, o meu ganha-pão é isso, né? Eu não posso também ficar... Dar o luxo, por exemplo, de ficar 15 dias sem fazer nada. Eu não posso. Então, tenho que estar aqui 100% também e com a minha família também, né? Lógico, às vezes eu falto porque eu fico muito aqui. Mas é o que eu tô falando pra vocês. Fazendo essas duas coleções. Quero fazer uma viagem, descansar um pouquinho. Porque, nossa, é trabalhoso também, viu? Fazer uma coleção de 10 mil NFTs. É punk. Enfim. E tô morando aqui. Uma casa bonita. Nossa, muito, muito, muito gostoso mesmo. Nossa, tô com equipamento aqui. Top agora. Agora, nossa, agora vou voar. Agora a lua é pouco pra mim. E é isso. Eu acho que quando a gente sonha, a gente tem que sonhar alto também. Não sonha baixo, não. Não vai nessa de sonhar baixo. E outra, eu vou deixar três coisas aqui pra vocês realizarem o sonho de vocês. Se é que eu posso falar alguma coisa pra terminar o vídeo. Um, sonhe alto. Tá? Sonhe alto. Dois, coloque metas. Tá? Inscrito, que é melhor. E três, se afaste. O três é o quatro. O três e quatro. É junto, tá? Três coisas mais quatro. Meio a meio, tá? Meio a meio. Meio, se afaste de todas as pessoas que te fazem mal. E fique com pessoas. Converse com pessoas que vão te levar. Que vão te jogar lá pra cima. Tire pessoas ruim. Pessoal olho gordo, tá? Aquela pessoa que só quer, só quer, só quer. Anda com pessoa que vai te fazer bem. Anda com pessoa que vai te fazer bem. Tá? E esquece essas pessoas que falam mal de você. Que querem teu mal. Que é olho gordo. Que te despreza. Entendeu? Que não quer ver você bem. Que você tem alguma coisa. A pessoa já te olha assim. Esquece. Sai fora dessas pessoas. A pessoa que chega. Cara, tu comprou um amendo. Pô, legal. Cara, agora tu vai fazer um trampo legal. Pô, mas bacana e tal. Não sei o que. Legal. É com isso que eu quero. Ah, mas pô, tu quer receber seu elogio? Não. Não quero só receber elogio. Eu tô pouco me ferrando pra quem tá me criticando. Tá? A crítica construtiva. Não existe isso. Crítica é crítica. Crítica eu recebo de tudo quanto é lado. Que eu não mostro pra vocês aqui. Porém, eu pego algumas coisas que eu acho interessante e eu repenso, né? E muitas vezes eu até faço, né? Não que eu vá olhar essas coisas assim. Ah, não vou escutar ninguém. Eu escuto sim, tá? Mas só que tem coisas que eu jogo fora. Então é isso, tá? Essas são as três coisas que eu aprendi. E se você fizer, vai dar certo aí também. E deixa sempre... Eu vou deixar aqui pra cá, né? Tem uma coisa aqui que eu escrevi, algumas coisas, que é pra 2022, né? Pra acontecer. Então, é... Escrevam isso, né? Entendeu? Tá aqui, ó. Né? Escrevam aí. Deixem no canto. Lê todo dia. Todo dia você lê isso. Né? Eu leio. Eu tinha um papel pequeno ali que tava escrito isso aqui, essas coisas. Mas agora escrevi no grande. Que as coisas vão acontecer. E toma muito cuidado com Deus. Porque se você pedir a... A Sara, ela falou outro dia assim. Eu queria uma... Eu quero comprar uma casa que tenha verga mota. Que tenha pé de verga mota. Aí, quando foi no outro dia, choveu. Aí, quando foi no outro dia, eu falei, ué? Ali embaixo tem verga mota. Aí, quando eu fui ver, tal, peguei. Aí, a Franci falou. Ai, Sara, lembra que você falou que queria uma casa com verga mota? Olha aí. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai pedir. Tá? Porque é capaz de você pedir uma Ferrari e, de repente, você conseguir uma Ferrari. Aí, como é que você vai fazer pra dirigir, né? Então, é... Também Deus te dá as coisas quando você tá preparado, né? Ou não, né? Muitas vezes, não. Beleza? Então, é isso. Galera, valeu. Tô felizão. Bora desenhar. Bora pintar. Ô! Vamos lá ver que bacana, ó. Que show que é. Agora sim, hein? Ó, vários botões, né? A caneta aí, ó. Top. E aí, agora não tá espelhado, né? Isso aí é o Dave Greco, né? Que eu sigo, eu gosto dos vídeos dele. E é isso aí, ó. Montado. O computador, a mesa. Agora é só voar. Valeu, galera. Até mais aí. Muito obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos. Valeu. Fui.